Então veja, meus queridos, este é o segundo clipe a respeito do vídeo do nosso querido Silvio do canal Cristianismo e Vida Terrena. Você vai aprender bastante sobre a capa satânica da Bíblia da Congregação Cristã do Brasil, decifrando todos os seus enigmas. Ele vai dar uma verdadeira alva a respeito. Não se esqueça, se inscreva no canal dele. Vamos fazer esse canal crescer. Vamos lá, vamos ver o que ele está dizendo. Sabem que já tem dois ou três vídeos aí falando sobre este assunto. E mostram a capa da CCB, aquela capa da Bíblia, desse CCB lá do Cúlpito, né? E mostram aquela foto que supostamente seria o bafonê. E nunca, nenhuma ordem se manifestou sobre esse assunto. Nenhuma ordem se manifestou, nem o rosa cruz nem ninguém. Mas a verdade é que tem coisas ali. Não é só aquilo, tá? É porque o dia foi muito vago.